Emmanuel Macron pediu aos franceses para pouparem no aquecimento e para já São Pedro tem dado uma ajuda. Em meados de outubro ainda se faz praia no Hexágono, com as temperaturas a rondarem os 30 graus Celsius no sul do país. A vaga de calor, com temperaturas 10 graus superiores à média para esta altura do ano, tem proporcionado um outono certamente agradável para os locais, mesmo que o fenómeno cause apreensão. Não é normal. Nesta altura do ano já devíamos ter geada. Os pássaros ainda não estão a voar para o sul. Não percebemos o que é que se passa. O planeta está em perigo. As autoridades locais chamam a atenção para o problema deste verão tardio, que veio agravar os efeitos da forte seca dos últimos meses. O que surpreende é que este ano conseguimos caminhar aqui em julho, agosto, setembro e agora em outubro. São quatro meses em que o caudal do Garon está muito baixo. Enquanto o outono não regressa ao seu comportamento habitual, os franceses vão aproveitando os últimos raios de sol. A preocupação vem depois. Esta estudante sublinha que não podemos culpar o aquecimento global por tudo, mas admite que a situação é inquietante, sobretudo depois da enorme seca do verão. Acrescenta que é preciso esperar pelos próximos anos para ver como a situação evolui e que se alguma vez tivermos esta temperatura a 25 de dezembro, aí sim devemos ficar verdadeiramente inquietos. A vaga de calor deve ser uma massa de ar quente proveniente do norte de África e prevê-se que a temperatura regresse ao normal para esta altura do ano no final da semana. Obrigado.